Oi, Pastor Nacivan. Falou, os homens vêm mesmo. Olá, bom dia. Sou Pastor Nacivan, agora sou cabo de novo, jornalista, atleta e dançarino. É, não conte de mim não. Tô aqui na JK. Vim aqui pra me assiar. Assiar é a mesma coisa tomar banho, lavar-se o corpo. Mas o que é que eu vim aqui hoje? Vim ver aqui essa obra de arte. Vim ver essa grande obra de arte que os comerciantes fizeram aqui. Olha, conseguiram colocar... Vou mostrar pra vocês aí. Os comerciantes conseguiram colocar um papelão aqui, olha aí. Isso aqui é obra dos comerciantes, olha lá. Pode observar. Já tem uma semana que tá estourado esse cano aqui, botaram um papelão, botaram um saco ali. Isso aqui é obra dos comerciantes. Então a BRK não vem consertar, os comerciantes estão consertando. Rapaz, Palmas não é palmador mesmo não, olha aí, ó. Então, os comerciantes colocaram aqui um papelão, a água derramando já tem uma semana. E o pessoal liga e essa BRK não vem, ó. Pode observar, a água é demais. A água dá de ser acionado. Ó, o papelão tá caindo. O papelão não tá aguentando a pressão, não. Tá igual um zaleador ladrão de 7 milhões, 8 milhões. Então tá aí, ó. Aí, ó. É água. Água perder de vista. Água quem vai pagar é você. É nós, cidadão de bem. É, tá aí, ó. Aí, ó. É aqui em Palmas. Vem aqui na JK, bem em frente, ó. A Fast Cellular. É aqui, ó. Fast Cellular. Fazer até um comercialzinho aqui pra eles aí, ó. Tá aí. Uma semana estourado isso aqui. Olha, tem gente que tá vindo lavar os carros aqui, ó. É água demais, olha aí, ó. E a BRK não vem, não. Não vem, não. Então, tá aí, ó. Isso aqui é quem vai pagar é a população. Mais uma vez, quem vai pagar é a população. A imprensa não vem mostrar, não. Porque a imprensa daqui é corrupta, né. Tem um monte de mangangalá. Tudo corrupto. Então tá aí. É, a cabra vai berrar, bebeber. Quem tiver uns amigos aí da BRK, pede pra eles vim aqui arrumar isso aqui. Fizeram ali uma obra de engenheiro ali. Botaram um papelão, uma sacola. Mas não deu certo, não. Então tá aí. Pessoal aqui, tem gente que tá vindo tomar banho aqui. Aproveitando a água, a piscina. Eu vou me assiar bem aqui também. Olha. Então eu vou trazer uns panos pra lavar bem aqui. É, lavar roupa aqui, ó. Água aí de graça. Então tá aí que vai pagar os comerciantes mesmo aqui. Quem vai pagar é os comerciantes, ó. Que vai pagar essa água aqui, ó. Então tá aí. Já tem uma semana aqui, ó. Uma semana. Amarraram ali umas sacolas ali pra ver se diminui. O rapaz ali tá com dó. Amarrou umas sacolas. É isso aí. Tá com dó lá. Dó da BRK. Tem que tirar essa BRK daqui, rapaz. Então tá aí, ó. Tudo estourado. Amarraram sacola aqui. Mas não contém o vazamento. Uma semana. Uma semana. Se não pagar a água, eles cortam na hora. Se não pagar a água. É verdade. Ramiro, é verdade. Então tá aí, ó. Uma semana essa água aqui. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então tá aí o povo passando ali. Rapaz lavando o tênis, aproveitando. Então tá aí, ó. Eu tô falando, eu tô falando. Vocês tão brincando, coisa séria. Cadê a BRK? Cadê? Cadê os vereadores? Oh, aqui não é vereador não. O vereador já rouba os 7 milhões, 8 milhões. Então tá aí, ó. Uma semana de água aqui, estourada. Ó o outro lado, nadando lá. Aê, tá feio aí, hein? Não, tá limpo, quer dizer. Quer água? Então não tá feio, não. Tá bonito. Tá lavando a calçada. A prefeitura não lava. A BRK tá lavando a calçada. Só quem vai pagar aqui é o povo. Então tá aí, ó. E aí? Quem vai fazer alguma coisa para salvar? Então o trem tá feio. Ó o outro aqui. Eu vou te mostrar a tua cara, porque tu tá... Que amarra a sacola aí, tá aí preocupado. Porque a conta vem, não vem? Vem. Como é teu nome? Como é teu nome? Meu nome é Vitor. Ó aí, o nome de jogador de bola. Tu joga bola? Joga também. Ó aí, ó. Bola de carne na boca. Tá aí, ó. Então, estourado o cano. O Vitor tá aqui, ó. Tentando salvar a imagem da BRK. Mas tá difícil. Não tá difícil, Vitor? Tá difícil. Você tem que tomar a providência logo. Tá passando de hora já. Olha aí, ó. Tá aí. Então já há uma semana aqui, os canos estourados aqui. Ninguém vem. Tá zombando da cara do povo. Eu tinha dado uma trela pra essa BRK. Eu não tava batendo nele mais não. Agora eu vou começar batendo em vocês de novo. Seus canalha. Pensa que engana o povo. Pensa que engana o povo. Então tá aí. Então tá aí. Realmente eu aprendo a fé aqui. Eu quero chamar a atenção aí, ó. Tem que prender logo. É o chefe da BRK aí. Mandar prender esse cabra logo. Aí resolve. Tem que meter uns dois vagabundos desses na cadeia aí. Aí eu quero ver se ele não resolve as coisas rápido aqui. O povo fica brincando. Fica com dó. Ainda tem um sem vergonha. Fica com dó. Fica, infeliz. Fica. É tu que vai pagar a água caro. Aqui é os comerciantes que vai pagar. Então tá aí, ó. O Felipe ali. O Felipe, Davi Miranda. Esqueci até o nome do indivíduo. Então tá ali, ó. Querendo lá moer as plantas. O negócio dele é moer a planta. Tá lá moendo as plantas lá, ó. Rapaz, trata o negócio sério, seu cabra. De negócio pra mulher lá moer aí, rapaz. Se a mulher moer a planta, rapaz. Negócio de homem. Não, lá em casa eu moio também. A mulher boteu pra moer as plantas. Posso nem falar dele ali, não. Então tá aí, ó. Quero chamar a atenção aí. Alguém que conheça aí o pessoal da BRK. É aqui na JK, ó. Bem de frente a... Feste celular. E você aproveita, passa aqui, compra seu celular. Compra seu celular. Compra sua capa de celular. É aqui é o lugar. Aí, ó. Cuidado pra não se afogarem aí, hein. Muita água. Pessoal passando com cuidado. Olha a água aí, ó. Então, meu irmão. Isso aqui virou foi... Foi anarquia. Anarquia. Então, eu quero que você venha logo o BRK arrumar isso aqui. Venha rápido. Viu? Nós não... Eu não tenho tempo pra perder com vocês, não. Vocês venham logo pra cá. Senão eu vou bem ir pra porta de vocês fazer barulho aí. Então tá aí. Ela disse que eu sou doido. Eu sou doido mesmo. Mas não sou ladrão. É. Pode chamar eu de doido. Mas eu não sou ladrão, não. Então tá aí, ó. O rapaz lá, o jogador de bola. Jogador de futebol. Amarrou aqui umas sacolas aqui. Com dó da BRK. Mais nada. Com dó do patrão. Tá lá, olha. Com dó do patrão. Vai ganhar um aumentinho no salário. Com dó do patrão. Que o patrão vai pagar essa água. Tem que estar feio, gente. Uma semana pra vir arrumar isso aqui. Eles não vêm arrumar. A cabra vai berrar. Bebe, bebe. A cabra vai berrar. Então tá aí. Último intimato. Venha logo aqui, seus cabras. Arrumar isso aqui logo. BRK tá deixando a desejar aqui em Palmas, hein? Será que nas outras cidades também tá deixando a desejar? Olha aí. Muita água. Água acera, ó. Indo água pra tudo quanto é lugar, olha aí, ó. Água descendo. Tem água pra descendo pra baixo do palácio já ali, ó. Aqui na JK, ó. Tá aí, ó. Aí você aproveita, já vem também na ponta do jeans comprar. Modo infantil. Que aqui é do lado. É. Na droga serve. Vem comprar remédio também. E vem comprar. Então tá aí, ó. É água demais. Então atenção aí. A cabra vai berrar. Bebe, bebe. A cabra vai berrar. Bebe, bebe. Vem aqui arrumar a BRK logo. Em nome de Jesus. Senão não arruma aí. E a cabra vai berrar. Bebe, bebe. É muita água.